Galera, tô muito feliz, a minha joia chegou. Uma joia feita com o meu próprio cabelo. Eu fiz em comemoração o meu novo single, Joia Rara, que lança na quinta-feira. E essa joia é feita a partir do carbono que existe no nosso cabelo. Então a gente corta o cabelo, entrega pra eles, eles fazem um processo lá que transforma o nosso cabelo numa joia linda que eu vou mostrar pra vocês no próximo story. Galera, não tô nem acreditando que chegou. Uma joia feita com o meu próprio cabelo. A verdadeira joia rara. Feita com o meu cabelo, só existe essa que tá aqui na minha mão. Olha, quase que cai. Olha como brilha. Olha, olha isso.